Olá, gente! Vamos iniciar mais uma palavra, uma leitura de orações sem cessar. Vai ficar aqui para ser meditado nessa madrugada. Gostaria de compartilhar com todos e fingir que agora, nesse momento, vamos entrar em contato, né? O nosso superior, que é o Espírito Santo de Deus. Hoje é uma quarta-feira, uma quarta-feira de cinzas. Eu me lembro, gente, há muitos anos atrás, quarta-feira de cinzas, era os meus pais nos educaram com os princípios já dentro da... católicos, evangélicos, todos eles ao mesmo princípio, que sempre servemos ao mesmo Deus. Era dia de se respeitar, e não era igual hoje, é o mundo atual de hoje. Mas a quarta-feira de cinzas o povo respeitava. Não é o que estava acontecendo no dia de hoje, tá? Eu estou gravando agora, você vai já estar vendo na quinta, às eras horas. Porque o povo não respeita mais uma quarta-feira de cinzas. Acabou o carnaval? Não. O carnaval vai até quando eles acharem que deve. O mundo está mudado. Mas a palavra de Deus aqui, não. Então vamos, nós que somos cristãos, que somos católicos, que somos povo eleito, povo escolhido por Deus, aqueles que oram, que buscam a palavra de Deus, vamos continuar em orações, em agradecimento, porque Deus tem sido bom conosco todo o tempo e o tempo todo. Eu quero agradecer e espero que você também agradeça esse Deus maravilhoso por tudo e por todos. Amém? Aqui na palavra que eu vou ler, hoje que eu vou deixar aqui, vou falar de maturidade espiritual. Maturidade espiritual, que você encontra lá no livro de Hebreus 5, 5, não, capítulo 5, versículo 5 ao 14. Amém? Maturidade espiritual. No versículo 14, diz assim, Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para não discernir tanto o bem quanto o mal. Não discernir tanto o bem quanto o mal. Vocês estão entendendo? Não reparem o nome dos cachorros lá, gente. Todo crente deve crescer espiritualmente, seguindo o modelo de Jesus. E desenvolver a vida cristã até ser maduro na fé. Mas não existe solução fácil para ser aperfeiçoado. Na jornada. Ninguém cresce sem dedicação, renúncia e prática de valores bíblicos. O autor de Hebreus, destaca em seus leitores, haviam de se tornado lentos para aprender. Eles não eram mais convertidos. Não eram mais convertidos, eles já deveriam ser mestres capazes de observar o conhecimento bíblico. Mais elevado, tem um grau mais profundo do conhecimento bíblico. Mas, se portavam como criança, na fé. Com uma pequena capacidade de conhecimento bíblico. Ao invés de se alimentarem com uma nutrição sólida, estavam precisando de alimento líquido, como o bebê. O mundo, o povo de hoje está assim, né? Estão precisando do alimento líquido, como o bebê. Eles não estão se alimentando na fé. Não estão buscando. Não há uma canção para criança com o trecho que diz assim, Leia a Bíblia e faça oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, para deixar a estatura de anão. Se tornar um gigante espiritual, é preciso ter vida de oração. Leitura da palavra. Como alimento espiritual aprendizado, constante, comunhão com a igreja. Sábio é o salmista que expressou Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Salmo 119, no versículo 97. Salmo 119, no versículo 97. Então, essa passagem aqui lá em Hebreus, que diz, né? Mas o alimento sólido é para os adultos. Os quais, pelo exercício, pelo exercício constante, tornarem-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós temos que discernir tanto o bem quanto o mal. Nós temos que saber o que nos faz bem e o que nos faz mal. Certo? Nós somos adultos. Um adulto, ele deve saber o que faz bem e o que faz mal para ele. Já a criança, não. Por que que a criança não sabe? Porque a criança, ela ainda é inocente. O alimento dela é o líquido. Ela não tem os dentinhos. Ela não pode mastigar, né? Depois que vai crescendo, que vai trocando os dentinhos. Tem tudo, todo preparo. Então, a gente tem que parar e pensar. Como adultos, a gente tem que saber naquilo que a gente vai trazer, naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai preparar, que a gente vai deixar. A gente tem que deixar um legado aqui na Terra, para esse mundo, para todos que estão aqui, para quem nos acompanha, deixar palavras, deixar alguma coisa útil, agradável. Assim como, olha que mensagem bonita, está lá em Salmo 119, 97, que o salmista diz. Olha que coisa mais linda. Vai ficar aí na descrição do vídeo, esse versículo. É muito lindo, sabe? O salmista é sábio. O salmista é sábio. E nós devemos procurar a sabedoria, enquanto há tempo de nós encontrarmos ela. Porque não está sendo fácil, não está sendo nada fácil. E as pessoas têm procurado um jeito de distorcer, de piorar. Ao invés de torcer para cá, vamos melhorar, vamos botar no eixo lá. Vai puxando para piorar as engrenagens ali. E o que que acontece? Acontece, são famílias desajustadas. Famílias sem princípios morais e éticos. Famílias na sociedade, que estão aí, abandonando filhos. Filhos abandonando os pais, já idosos. E etc. Assim vai acontecendo. Irmãos abandonando irmãos. O amor, já esfriando, não tem aquele amor, aquele vínculo familiar. Não existe. Poucas famílias ainda sabem o que é amar dentro da sua casa. Amar o seu irmão. Amar o seu pai, amar a sua mãe. Certo? Hoje em dia, as pessoas não estão visando isso, não. Não. As pessoas estão visando. Ah, pulando. Não. Aquilo ali, aquilo ali não é certo. Não. E Jesus falou, não julgue. Não julgue. Para não serem julgados. Não julgue para não serem julgados. Por quê? Porque quem vai nos julgar é Deus. E hoje você vê irmão julgando irmão dentro de casa. Julgando pai, julgando mãe. Ninguém vai lá, dá a mão, tira do buraco. Tem aquela mensagem do bom samaritano que diz lá no livro de Efésios. Né? Passou levida. Passou várias pessoas. Até que o bom samaritano passou e foi lá. Que curou suas feridas. Que o levantou. Hoje em dia, nós não temos mais o bom samaritano. As pessoas estão se matando, se drogando. E queremos sempre mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E não que eu tenha que arranjar isso, que eu tenha que ganhar aquilo. Mas está esquecendo o que o irmão está precisando ali do lado. Ele não está vendo que... É meu irmão. Eu vou lá ver se está precisando de alguma coisa. Você já perguntou hoje se algum irmão seu, seu pai, sua mãe, se tem alguém precisando de você, se depende de alguma coisa? É, se depende. Muitas vezes de uma palavra. Muitas vezes de um apoio. Não é só você lembrar deles na hora que você precisa... Porque nós, você que eu digo, é no contexto, no geral. Eu estou me incluindo nesse pacote, gente. Nós somos assim. Nós lembramos de Deus na hora das ações, na hora da angústia, na hora da dor, na hora da fome, na hora do luto, na hora de tudo, nós lembramos de Deus. Então, por que nós não lembramos dele todos os dias? Nós não lembramos dos nossos irmãos todos os dias? Nós não procuramos saber mais. Hoje em dia eu vejo as pessoas julgando. Julgando. Diante dos teus olhos. Você está julgando o teu próximo. O teu próximo é o teu próximo, irmão. É o teu vizinho. Esse você está julgando. É quem está dentro de sua casa. É o filho do seu pai e da sua mãe. É o seu pai e da sua mãe. É o teu próximo. Não julgue. Procure a ver qual é o problema dele. O que ele está passando. Ore pelaquela vida que sai de madrugada, que vai trabalhar. Levanta cedo. Ore por aquele que está envolvido lá nas drogas, no álcool. Não me importa qual tipo é droga que está lá afundado, que está lá na lama. Ore sobre aquela vida. Pede a Deus que dê o livramento para aquela mãe, para aquele pai parar de sofrer, para aquele filho parar de sofrer, que muitas vezes é os pais que estão nessa situação, que o mundo anda desse jeito. E hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira de cinza. E o povo está se esquecendo disso. Antigamente, o povo fazia o quê? Rasgava suas vestes e se passava cinzas na cabeça, pelo corpo afora. E ficava ali em jejum. Era esse o preço de uma quarta-feira de cinza. Para quem não sabe, fique sabendo. Mas aqui não. Aqui é quarta-feira de carnaval. Aqui é quarta-feira de balada. Aqui é quarta-feira do oba-oba. Aqui é quarta-feira disso ou daquilo. Menos de servir ao Deus vivo. De lembrar. Não importa. Eu não estou rotulando. Não estou colocando religião. De lembrar que existe um Deus aqui no meio de nós. Que existe um Espírito Santo. O ser vivo. O nosso Salvador. Enviado por Ele. Que está aqui conosco. Aqui na Terra. Que nos deu o livramento de muitas coisas. Que muitos não tiveram essa chance. Esse poder de estar aqui hoje. Clamando e orando. Não é? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então vamos aproveitar enquanto há tempo. Vamos. Vamos orar junto. Vamos para o seu oculto. Pegue a sua bíblia. Vai orar. Chame a presença do Senhor Jesus Cristo. Para dentro da sua casa. Para a presença dos seus filhos. Dos seus netos. De todos eles. Ensine. Mostre o caminho. Porque todos eles vão aprender. Com você. É você que vai ensinar. Não deixe os outros lá fora ensinar. Quem tem que ensinar é você. Amém? Então eu quero agradecer. E deixar aqui. Essa mensagem com vocês. E já. Desde já. Dizendo. Gente. Só o Senhor Jesus Cristo. Que nos dá a salvação. Não procure outro. Porque não há outro Deus. O nosso Senhor. É o Senhor Jesus Cristo dos Exércitos. Amém? E nós estamos em tempo de oração. Nós estamos em época de orar. De clamar. E de buscar no Senhor. Então é só isso que eu gostaria de deixar para vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nessa quarta-feira. Você vai estar vendo. Naquilo. Amém. 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 Amém.